Olha quanto brilho nesse cabelo, galera! Olha isso! Lindíssimo, né? Lindo! Uau! Quer saber quais são os produtos que eu utilizo? Acesse o primeiro link abaixo desse vídeo. Se cadastre e receba em seu salão os produtos. Ó! Lindíssimo esse cabelo, hein, galera? É, é isso aí! Acesse o primeiro link abaixo desse vídeo, cadastre-se e adquira os produtos. Suas clientes vão amar! Beijos do Moisés Cabeleireiro e até a próxima, hein? Tchau, tchau!